Os fiscais agropecuários coletam uma amostra de cada marca de fertilizante que tenha na propriedade. Lacram os frascos que são levados para análise em laboratório. Mas antes disso, é feita uma avaliação do ambiente. O produto deve estar armazenado em galpões fechados e ventilados, em embalagens lacradas, dentro da data de validade e ter nota fiscal. Tudo para proteger o produtor de adulterações e falsificações. O Tadeu, que já teve prejuízos por conta de produtos fora do padrão, fica mais tranquilo. Eu acho que é muito bom, porque vai estar vendo a verdade, o que a gente está comprando, se estamos comprando o certo, se estão entregando o certo, o que a gente compra, se não está vindo mistura. Em Santa Juliana, no Triângulo Mineiro, quatro propriedades foram visitadas. Os locais foram indicados pelo Sindicato Rural do município, que acompanhou as visitas e considera que o projeto de monitoramento da qualidade dos fertilizantes passa segurança ao produtor. Porque aquilo que ele compra, que ele está consumindo, ele está aplicando. Se ele estiver aplicando alguma coisa que ele comprou e não tem, o resultado da produtividade vai ser diferente. Os fiscais estão visitando propriedades em Minas Gerais, Paraná, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Bahia. Em média, 20 produtores por estado estão participando do projeto, que tem a intenção de dar mais transparência ao mercado e garantir que os produtos utilizados na lavoura sejam exatamente os recomendáveis. Nós vimos recebendo algumas denúncias de falsificação de fertilizante ou fertilizante fora do padrão. Então, devido a isso, nós fomos até o mapa e conseguimos fazer essa parceria para fazer esse projeto. Onde a gente vai nas propriedades rurais, a gente coleta amostras seguindo a legislação e para fazer as análises e ver o resultado dessas amostras. O Adailton, que produz soja, milho e sorgo, compra aproximadamente 400 toneladas de fertilizantes por ano, cada vez de uma empresa diferente. A inspeção serviu como alerta na hora de adquirir e utilizar os produtos. Agora até incentiva a gente a fazer análise também, porque nunca fiz, e fica de olho aberto. Esta é a segunda vez que o monitoramento é feito junto aos produtores rurais. No ano passado, o resultado foi positivo. 97,5% das amostras estavam de acordo com as especificações técnicas. Mas caso seja detectada alguma irregularidade, a empresa que forneceu o produto pode ser penalizada. Tendo casos de produto fora de padrão, o produtor é orientado a entrar em contato com as empresas, que as empresas devem resolver esse problema. E o mapa também tem a chancela de autuar as empresas que estão vendendo o produto fora de padrão.